Socorro! Deus! Deus, por favor, me salva! Não. Quê? Ainda ontem você disse que odeia sua vida. Ah, sim, eu disse, mas eu quero viver. Me salva. Eu tô pronto pra mudar minha vida. Me diga o que fazer. Não abafe minha voz. Eu não entendi o que quer dizer. Uma voz dentro de você que te diz o que fazer quando você se depara com uma escolha. Quando você faz o mal, começa a odiar a si mesmo e a sua vida. Eu te amo e quero que você seja feliz. Mas a chave da sua vida está em suas mãos. Jesus me dá uma chance. Jesus! Jesus! Eu te amo e quero que você seja feliz. Eu te amo e quero que você seja feliz. Eu te amo e quero que você seja feliz. Eu te amo e quero que você seja feliz. Obrigado.